Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone Mais um mini micro pistolinha drone aqui pra vocês Esse aqui pessoal, na verdade, eu recebi, é um protótipo Mas quando eu recebi ainda era protótipo, mas agora já está sendo comercializado Ele não é muito focado aqui no Brasil, mas de toda maneira a empresa resolveu me mandar Vamos olhar e vamos ver o que ele tem de bom Tem alguns pormenores, mas eu acredito pelo fato do meu ter sido uma pré-série Esse aqui é de uma empresa relativamente nova Tem bastante coisa de empresa nova chegando aqui, tem bastante gente mandando as coisas aqui pro canal É uma receitinha de bolo, né pessoal? Esse formato aqui, Inductress, tem a Daiachine Tem uma série de drones já que usam esse formato aqui Ou seja, quatro motores bem pequenos, dutado ele bem diminuto O que tem de diferente nesse cara aqui? Primeiro que eu achei ele um pouco salgado o preço 107 dólares A loja no AliExpress da SunFounder Está aqui embaixo na descrição do vídeo Mas tem um motivo pra eles terem colocado esse preço diferenciado Ele vem com controle remoto Eu vou mostrar já tirando ali da caixa pra que vocês possam ver Vem com controle remoto, vem com duas baterias Mas o que é? Esse drone é um projeto que eles estão desenvolvendo que é educacional Então ele é baseado em Arduino Então ele não tem uma interface pronta Ele é algo pra que seja mais uma fonte de estudo e tudo mais Então ele é um projeto mais focado para o ensino Pra ali aquelas escolas de nível técnico e tudo mais Que quer ter um pouquinho mais de foco em Arduino e essas coisas Por isso que ele até tem um precinho um pouco maior Mas o que é legal? Ele vem com uma controladora baseada em Arduino Já falei Ele vem com um programador Ele vem com duas baterias Bateria high voltage, duas baterias E vem com uma plaquinha de carregamento paralelo Que você pode usar um carregador Que você tem aí Ou se não uma entradinha USB Eu vou mostrar já aí no unboxing Voa bem Tem um VTX de 600 linhas Tem o transmissor, tem o controle mesmo Só achei relativamente caro Eu achei um pouquinho caro demais Principalmente que o controle é bem frágil Mas como mandaram aqui pra gente Vamos dar uma olhadinha Vou fazer um videozinho de voo com ele E já coloco pra vocês também Beleza pessoal? Então é isso aí Vou virar a câmera Mostro o unboxing pra vocês E deixo depois no finzinho Um pouquinho das imagens aí Fechou? Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com a caixa Do dronezinho que a SoundFounder nos mandou Aqui e vamos ver o que tem aqui dentro Tá? Deixa eu dar um zoom aqui Mostrar pra vocês O que que nós temos aqui? Tá focado? Aí O que que nós temos aqui? Nós temos o drone Tá bom? Vamos tirar aqui da caixa Nós temos uma bateria extra Tem outra que eu já deixei ali no drone Um cabo USB Tá? Aquele mini USB Bem antigão Mas o mini USB A plaquinha de carregamento paralelo Que eu já havia mostrado pra vocês E também é um carregador USB É só você colocar Em qualquer fonte USB ali Que você vai funcionar Esse saquinho Tavam as baterias Ok? Um adaptador FTDI Pra você conectar o drone no PC Mais outro saquinho que eu já tirei E aqui um conjuntinho de chaves Reservas Ok? E o controle Tá? Por que que eu falei Que eu achei um pouquinho caro demais Pelo que é? Tá? Porque eu achei esse controle Bem simples Tá? Bem de brinquedo Bem simplesinho mesmo Ok? Então é isso daqui que a gente tem Críticas Tá? Deixa eu dar um zoom aqui no droninho Pra que vocês Possam dar uma olhada Tá? Antes de eu começar a falar mal Ou bem dele Então tá aqui A carcaça aqui Você percebe Que é feita Usado o vacuum forming Ok? Então pra quem Dá uma pesquisadinha aí Aqui tá a bateria A bateria é uma bateria De uma célula É lipo HV High voltage Ok? De 210 miliamperes E de 30 a 60 C de taxa de descarga Isso que é interessante Tá? Os motorzinhos são escovados Os motorzinhos são escovados E tem um transmissorzinho de vídeo Que é de 600 linhas Com câmera de 600 linhas E de 25 miliwatts Ok? Bem simples Mais um daqueles Clonezinhos do Inductress Né? Ou do Tiny Whoop Né? Da Tiny... Eu acho que é o Tiny Whoop Que foi o primeiro que foi feito Que que eu fiquei um pouquinho decepcionado Com esse cara aqui Tá bom? Não foi assim também Toda uma grande decepção Uma coisa que eu acho Mas como a minha versão É uma pré-série Né? Uma versão de teste Ele veio com o controle Tá? Ele veio o drone Veio uma bateria extra Ou seja, tem duas baterias Veio uma placa de carregamento paralelo Certo? Veio um adaptador FTDI Pra você poder fazer a programação do Arduino Ali dentro Veio um cabo USB Tá? Bem... Bem... Cintilante aqui É um joguinho de ferramentas Uma chavinha Philips Né? E também um saca-hélice Mas não veio hélice extra Não veio hélice reserva Então é algo que deixou um pouquinho a desejar Eu entrei em contato com o pessoal que mandou pra mim já Eles viram Foi um problema na produção Se dispuseram a mandar um conjunto extra de hélice Mas eu tenho um outro aqui que usa as mesmas hélices Não vai fazer nenhum tipo de problema Tá? Então aí Esse aqui é o dronezinho educativo Vamos dizer assim Da Sound Founder Ok? Achei um pouco caro Pelo que se propõe A própria Sound Founder tem bastante equipamento de FPV Num custo bem mais acessível E bem mais interessante Ok? Mas eles quiseram que eu avaliasse esse daqui Vocês viram aí o voo Voo anormal Um voo simples Nada de muito diferente do que já foi mostrado aqui Do Eashine E012 Se eu não me engano, por exemplo A vantagem é que ele tem transmissor FPV 5.8 GHz Tá bom, pessoal? Então é isso aí Obrigado por ter assistido o vídeo Eu vou deixar a indicação de dois vídeos pra vocês Não se esquece de se inscrever no canal De compartilhar o vídeo De dar o like Que é muito importante aqui pra eu continuar esse trabalho Um abraço E até o próximo